O cara é sinistro Então vem fazendo macetinha no comando da Larissa Agora vai começar o aquecimento pra todos os meninos Então vem fazendo macetinha no comando da Larissa Agora vai começar o aquecimento pra todas meninas Vai menina Kika, vai menina Kika Vem fazendo aquecimento e chama todas suas amigas Vai menina Kika, vai menina Kika Vem fazendo aquecimento e chama todas suas amigas Todas, 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 todas suas amigas Todas, 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 todas suas amigas Tô, 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 tô no beat, o cara é sinistro Tão vem fazendo macetinha no comando da Larissa Agora vai começar o aquecimento pra todos meninos Tão vem fazendo macetinha no comando da Larissa Agora vai começar o aquecimento pra todas meninas Vai menina Kika, vai menina Kika Vem fazendo aquecimento e chama todas suas amigas Vai menina Kika, vai menina Kika Vem fazendo aquecimento e chama todas suas amigas Todas, 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 todas suas amigas Todas, 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 todas suas amigas Todas, 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 todas suas amigas Fala carreira funk, fala, fala ladies and gentlemen Fala Ireland Aaaaaaah